Olá pessoal, deixei Caxambu e vim conhecer aqui Baepente, a terra da Inhaxica, ela foi canonizada, né, e vamos ver se eu vou ficar por aqui e se eu vou seguir viagem, então em dúvida se esse caminho de cá para São Tomé é terra, talvez eu tenha que dar uma volta, vou me informar, vem comigo. Vamos lá. Caiu uma pancada boa, eu dei uma volta pela cidade de Baepente, fiz esse vídeo extra fora da rotina para as pessoas católicas que têm fé e que querem conhecer Nhaxica, que é aqui de Baepente, quem quiser, então compartilha esse vídeo aí com pessoas que têm a mesma fé, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.